Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Booking Heaven! Olha aqui, Gabriel, onde eu estou. Bem aqui. Você está lá do outro lado, certo? Sim. Você está me vendo, Gabi? Não, fica aí! Eu estou aqui. Não, para de andar. Vira, vira. Isso. Cadê eu? Você está ali. Estou aqui, ó. Estou aqui. Estou vendo. O desafio do like de hoje, Gabi. Ah, já? Vamos começar sim no desafio? Isso. Então, beleza. Então, vamos começar o desafio do like. Que é para ela escrever aqui e ficar bonitinho aqui, né? Ah, tá. Sempre pensando na edição, né, Ti? Na edição. Isso, Gabi. E no desafio do like, você tem que deixar o seu like. Isso. Antes do que, Ti? Antes de eu chegar até você, Gabi. Ah, tá bom. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Entendido. Certo? Então conta até três aí. Três, dois, um. Valendo! Nossa, que rápido. Like, 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 like. Deixa o like. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Não vai acabar. Olha, olha. Chegou. E aí? Conseguiu completar esse desafio? Espera um pouquinho. Por que você está minúscula desse jeito? Você viu, Gabi? Eu estou pequenininha. Chegou. Você virou minha filha. Eu sou sua filha aqui hoje no Brooking Heaven, Gabi. Ah, muito bom, muito bom. Gostou? Gostei. Ah, eu estou bem pequenininha, Gabi. Que pequenininha. Olha que filha mais bonitinha que eu tenho. Agora, como eu sou sua filha aqui, eu vou... Você tem que obedecer tudo que eu falo. Vou fugir. Que isso, Gabi? Aceita. Gabi! Já que você é minha filha, eu tenho que cuidar de você. Nossa, parece que eu estou desmaiada. Realmente. Gabi, eu quero sair. Jump, jump. Filha, eu preciso ir para a creche, pai. É aqui, ó. Então, vamos para a creche, filha. Anda do meu lado, tá bom? Porque é perigoso ficar andando pela cidade sozinha. Tá bom, ó. Já estou aqui, ó. Cheguei, entrei. Isso, deixa eu conversar com a professora aqui. Nossa, olha aqui. Não tem nenhum responsável aqui? Nenhum responsável. Professor! Oba! Entrei no berço, Gabi. Eu estou aqui nos brinquedos. Professor, socorro! Onde está meu pai? Filha! Não sei se ele está. Tudo bem? Nossa, gente, que perigoso isso aqui. Eu, como criança, não tenho interesse de saber. Não, gente. Vou vir para cá. Filha! E o que eu faço? Nossa, que alto! Vou pular para cá. Filha! Xirini! Cadê você? Não, 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 não. Espera aí. Vem aqui. Xirini, é perigoso ficar sozinha. Não. Eu estava aqui o tempo todo. Ah, tem certeza? Tenho certeza. Muito bem. Sou uma ótima menina. Nem saí daqui. Você é uma filha muito boazinha, viu? Agora eu quero conhecer a cidade. Já que não tem professor aqui, né? E será que hoje não é feriado? Será? Deve ser isso. Olha onde eu vou, pai. Não, filha. Você tem que me seguir, por favor. Por favor, filha. Agora eu vou pular por aqui. Não, aí pode ser perigoso. Vá! Não vem de cabeça. Olha o que você fez, menina. Olha você. Filha do céu, vem aqui. Eu não sei nadar de costas, Gabi. Você sabe nadar? Olha aqui. Nossa, é verdade. De costas. Ó, filha. Onde você aprendeu a nadar desse jeito? E de frente? Cadê você? Ai, mergulhei. Agora de frente. Ó, de frente, Gabi. Ó, bati minha cabeça. É, legal, mas agora tá de noite e não é pra você ficar nadando, porque você pode ficar doente, tá? Olha, falou que é perigoso. Não entra mais nessa piscina. Falou que é perigoso. Não pula, então. Vem aqui. Ah! Você me empurrou? Eu não. Você me empurrou. Não, tá de castigo. Pra mim deu. Não te empurrei nada. Vem pra cá. Ah, então eu vou fugir. Tá de noite. Você tá molhada. Vai ficar doente. Como que faz pra balançar, Gabi? Aceita essa mensagem. Que mensagem? Aceita. Não tem mensagem pra aceitar. Tem. Não tem. Então, você quer brincar um pouco aqui? Que tédio. Nossa, demorou tanto pra perguntar se eu queria brincar, que agora eu não quero mais. Vou ver outra coisa. Ah, outra piscina. Que pau, menina. Meu Deus do céu. Outra piscina. Xiii, vem aqui comigo. Você como pai, adulto que você é, você não poderia estar entrando no chafariz, viu, gato? É, mas eu tô tentando controlar a minha filha incontrolável. Deixa a polícia. Ó, aqui, ó. Oi, moça. Tudo bem? Eu converso com estranhos. Não. Ô, meu Deus. Filha, já falei. Não fica conversando com qualquer pessoa que você encontra pela rua. Não pode? Não pode. Não pode ficar falando com estranhos. Agora, não! Não atravessa a pista. Ó, Shirley. Gabi, eu não posso conversar. Você falou pra eu não conversar com qualquer um na rua. Eu não sou estranho. Eu não converso com estranhos. Ah, você é? Você é estranho? É bem estranho. Não estranho de cara. Estranho de conhecer. Ah, tá. Você não me conhece? Conheço. Então. Ah, então tá bom. Se eu sou seu pai, você tem que ficar parada. Então eu só posso conversar com pessoas que eu conheço, né? Na rua. É. Sim. Tá? Tá bom. Aceita. Aceita o quê? Isso. Não! Vai agora no meu colo, porque chega disso. Tá de noite. Tá de noite. A gente precisa jantar. Eu vou te levar para jantar. Aqui. Eu quero descer. Não, não desce. Desce, já. Shirley. Eu vou ficar sentada aqui. Promete? A minha sobozinha, ó. Vai ficar quietinha? Quietinha. Quietinha. Então tá bom. O que tem para comer? O pai vai lá dentro ver o que tem para comer. Eu vou, eu vou. Pode deixar que eu vou ver o que tem para comer. Até porque tá frio aí fora, viu, pai? Ixi, sentei na mesa e tô chorando. Eu tô tão arrependido do que você é minha filha. Olha aqui, Gabi. Ixi. Eu tô chorando, ó. Garçom aqui nessa mesa do bar. Nossa, pai, como que você se sente estiloso. Deixa eu sentar nessa cadeira pra ver se fica... É assim que se senta, filha. Deixa eu ver se eu sei fazer. Você tem que aprender com seu pai. Vai cair, hein, pai? Não se preocupe. Vai, sai daí pra eu tentar também. Não, senta na cadeira aqui do lado, né, menina? Não, mas na cadeira eu choro, ó. Senta no lado de cá. Ah, eu não consegui sentar. Ai, sentei na mesa. Não, na mesa não, filha. Na cadeira. Eu sinto na mesa. O lugar de sentar é na cadeira. Então eu vou sentar estilosamente aqui, ó. Isso. Ó, pai, tá certo? Ah, deixa eu ver. Tá certo? Ai, meu Deus, que filha estranha. Não, 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 não. Ela é tão estranha. Deixa eu ver o que eu quero comer. Não tem ninguém trabalhando aqui, viu? Moça, vamos pegar esse restaurante pra gente? Ah, vamos pegar então, filha. Eu acho que isso é a coisa certa a ser feita. Deixa eu ver se dá pra comer. Dá! Uau! Eu também quero. Como que eu como isso? Como que... Ah, peguei. Como que come? Como que come? Nessa mesa aqui, vem. Aonde? Filha. Cadê? Ah, até aqui. Não, aí não. Aqui eu choro. Você colocou o prato na cara. Coloca agora aí o prato. Por que apareceu outro prato ali? Nossa, quantos pratos? Você pegou um monte? Eu não, peguei um só. Não consigo comer, pai. É porque você é muito pequena, filha. Eu quero ir embora desse restaurante. Não, xerilinho. Eu vou dar nota 1 no TripAdvisor, que não tem ninguém trabalhando aqui e a comida é intragável. Bem que você tem razão. Eu já saí, viu? Então, filha, vamos embora. Ai, tá chovendo. Tá chovendo. Não, 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 não. Eu vou pegar o carro. Não se preocupe, porque eu sou o pai responsável. Tá tendo enchente. Ah, não. Filha do céu. Calma aí. Vem aqui, ó. Gente, aqui uma moto. Sobe na minha moto pra gente não se molhar. Como que eu faço? Isso. Subir? Não. Não. Pera. Sobe. Pera. Socorro. Vai. Vai subir. Vamos. Pronto. Agora você tá mais segura. Assim você não se molha. Tem enchente aqui na cidade do Brookhaven. Viu, Sophie? Ih, bati. O que que tá acontecendo? Meu pai não é tão bom na moto assim. Não, não é. Mas tamo no mesmo lugar, né? Tamo. Sobe ali, pai, ó. Vamos achar uma casa. Deixou eu sozinha na moto, pai? Não. No meio da rua? Fica parada, filha. Não se mexe. Se eu me mexer, eu vou desequilibrar, né? Ai, caí. Não, filha. Acho que eu vou dirigir essa moto. Pronto. Já temos uma nova casa. O pai tá construindo. Ah! Ah! O que foi? Para, não! Eu tô mais segura. Não é pra você dirigir. Ah! Não! Eu não sei parar. Meu Deus, desce daí, Shirley. Ai, Gabi. Ai, que sufoco. Essa é a nossa casa? Essa é a nossa casa. Ah, então eu fiz bem. Guardei a moto. Eu sou muito obediente. Não é assim que guardo uma moto. Vixe, pai, temos um problema. Sim, temos. Você. Quem é esse amiguinho que entrou? Que amiguinho? Não é hora de visita, não. Eu gosto de amiguinho. Ai! Perigoso, hein? Quer ser meu filho? A minha filha é muito rebelde. Não, mas eu preciso cuidar da minha filha. Porque seria muita irresponsabilidade se eu o abandonasse. Desculpe, menino. Não, essa moto é minha! Ei! Eu fui roubado! Não! Shirley! Ei, menino! Devolve a minha moto! Já era, meu irmão! Filha, aconteceu algo terrível. Vamos ter que vender essa casa. Por quê? Porque roubaram a moto do pai. Não tinha seguro. E teve uma coisa com a outra. Agora a gente tá no prejuízo. Precisamos vender a casa pra conseguir pagar a moto, porque ainda tava pagando a moto. Não, eu não vou sair daqui. Não, filho. Eu gosto dessa casa. Você gosta, né? Eu vou morar aqui. Eu também gosto. Vou sair. Ai, abri. Não. Shirley, tá chovendo. Nossa, olha que gostoso. Tá chovendo mesmo, hein? É, filha. Você vai ficar doente. Joby! O que foi? A água tá batendo aqui na minha testa. Sério? Sério. Não, calma aí, filha. Perigoso? Você é muito pequenininha. Vem aqui. Me pegou? Não consigo pegar. Ah, eu subi. Isso. Eu desmaiei. Desma... Não, filho. Você tá bem? Filha. Eu tô cansada. Ah, não desmaiou não, né? Não, não. Não tive essa sorte, né? Tá bom. Eu acho que eu tô com muito... Nossa, me tacou, Gabriel. Tacou, taquei. Dorme aí, tá? Eu afundei na... Que horror. O que que tá acontecendo, gente? Dorme aí, que o pai vai deitar aqui também. Eu não consigo deitar. Eu vou dormir do seu lado pra você pegar no sono, tá? Mas por que você fica debaixo da coberta certinha e eu não? Porque você é muito pequena, você não sabe dormir do jeito certo. Isso eu vou crescer. Tirilin, deita ou te deixo de castigo. Eu não consigo deitar. Você aparece, Sleepy. O meu não aparece. Eu vou embora dessa casa. Essa casa não foi projetada pra mim. Foi, mas é minha. O que é meu e seu, filha. Não. Menos a moto, porque roubaram. Aqui. O que tá acontecendo? Nossa! Já cresci. Já cresceu? E agora eu mando aqui nessa casa também. Deixa eu ver se eu consigo deitar. Não, não é assim. Olha como eu falo mais grosso agora. Ai, quase que eu caio pela janela. É hora de você trabalhar. Não vai ficar morando na minha casa, as minhas custas, não. Não, você já tá grandona, já vai pagar as suas próprias... O que aconteceu? Você ficou pequenininha de novo. Eu sou uma filhinha. Eu não posso trabalhar. Eu acho que eu bati a cabeça em algum lugar. Tô vendo minha filha grande, depois vejo pequeno. Preciso descansar. Melhor dormir mesmo. Gabi, olha que legal aqui. Olha que cidade doida. Eu já gostei da cidade, que eu achei muito demais. Eu já tô aqui, ó, brincando de balanço. Como que você fez pra subir? Ah, que legal. Como que faz pra subir? Como que faz pra... Como que faz, Gabi? Não, eu vou descer. Bom! Da hora, viu, Xi? Recomendo. Muito bom. Gabi, olha aqui do lado, tá vendo? Ah, socorro! Ei! Toma. Gabi, você vê que aqui do lado tem como mudar avatar, editar, roupas e animações e veículo e casa, Gabi? Ah, a gente começa por onde? Eu vou começar pela casa. Pela casa? Tem um binóculo aqui, deixa eu ver. Eu quero morar com você. Já apertei aqui, Gabi. Go the case. E agora? O que que eu faço? Ah! Tem outras casas aqui, né, Xi? Tem casas pra ver, Gabi. Mas e o dinheiro? Eu tenho dinheiro? É... Será que não tem? Qual que é a minha casa? Polícia. Eu quero morar na polícia. Como faz? Não, porque como você tá vendo essas coisas? Vamos aí. Na setinha, Xi. Eu tô apertando a setinha e no meu não aparece tanta coisa. Aparece, aparece. Ah, aparece sim. Viu? Sei que não tá sabendo. Nossa, Gabi, tem muita coisa pra explorar aqui. Muita coisa. Nem sei por onde eu conheço. Qual que é a minha, Gabi? Vamos na polícia. Ó, vou na casa 1. Na polícia. Não, que polícia, Gabi? Go. Aí, apertei go e fui. Ah, fui também. Tô com você, Xi. Ah, você vai vir na mesma casa que eu? Vamos na 1 aqui, Gabi, ó. Nessa 1. Na 1, na 1, na 1. Como abre a porta? Não deixa? Como entra? Ah, aqui. Aqui, Gabi. Eu apertei 1 e ele perguntou, pra cima ou pra baixo? Vou colocar aqui. Aê! Boa, Xi. Como que você fez isso? Ah, gostei. Agora é minha. É minha casa. Ai, que legal. Já tá mobiliada, cara. Mas é nossa essa casa? Que demais. Que nossa, Gabi. Foi eu que escolhi. É minha. Que sua. Deixa eu morar aqui. Junto comigo? É. Olha que banheiro chique. Deixa eu ver. Wash hands. Wash hands. Wash hands. Dá pra levar as mãos. Calma aí, dá vontade no banheiro. Um minutinho. Eu tô lavando as mãos, Gabi. Claro, agora eu vou lavar também. Ah, que legal, Gabi. Você clica nas coisas e aparece as coisas? Sim. Pra mim, não. Use o computador. Ah, eu quero. Olha lá, olha eu. Olha eu fazendo uma edição aqui, ó. Ah, você tá editando vídeo de cachorro. Tô. Tá vendo? Tô bem. Ah, eu acho que é porque a casa é minha, Gabi. Tia, eu não consigo brincar. É porque a casa é minha, Gabi. Faz eu ser da sua casa? Como? Não sei. Deixa eu ver se dá pra fazer o que. Tia, deixa eu morar com você. Ah, eu queria morar com você. Você pode morar comigo. Mas você não deixa. Você tá triste? Tô. Gabi, você não achou que essa casa é muito pequena pra morar nós dois? Não. Não? Tem duas cadeiras. Vê se dá pra deitar aqui, ó. Aonde? Na cama. Eu não consigo deitar, você consegue? Sleep. Ah, eu quero slipar. Cadê? O meu apareceu aqui, Gabi. O meu apareceu. Ah, que bonitinho. Apertoei, apertoei. Não acontece nada, eu não consigo. Ah, essa casa é só minha. Vou ficar pisoteando em você até você deixar morar. Não, sai daí. Rooms Control. Será que é aqui, ó? Controle da casa, Gabi. Aonde? Oh, eu abri a janela, ó. Ah, eu queria tanto brincar igual você. Pega uma casa pra você, Gabi. Não quero mais essa casa. Graças a Deus, não basta morar junto na vida real, também quer morar aqui. Ufa, ainda bem que agora eu tenho uma casa só pra mim. House of Fortunity for Children. A minha casa vai ser verde. Gabi. Oi. Sinto muito, você vai ter que voltar. Por quê? Porque agora eu tenho um bebê. Como assim você tem um bebê? Aqui, ó. Eu apertei aqui, ó. Deixa eu ver. Tem um bebê, Gabi. Ah, não. Você vai ter que vir morar aqui comigo pra me ajudar. Mas agora que eu acabei de conseguir minha própria casa. Ah, ele fala assim. Ah, que legal, Gabi. Ah, tem sua foto aqui, ó. Se você quiser ter um bebê, aí eles adaptam. Ai, mas cadê o banheiro do meu bebê? Oi, bebê. Nossa, meu bebê está um pouco diferente do que eu imaginei que ele era. O que aconteceu com ele? Não é isso, Gabi. Isso é um brinquedo. Ah, não. Não é esse o bebê. Cadê o bebê, Xi? Acho que não tem, não. Acho que é só pra... Deixa eu apertar aqui, ó. Xi, deixa eu ser da sua casa. Eu deixo, mas como que eu faço? Romantic? Aqui. Vê se você consegue. Olá! Eba! A gente agora é um casal aqui no Brookhaven. Somos um casal! Somos um casal! Que legal, Gabi. Que legal. Agora, Xi, enquanto eu durmo, você faz tudo o que tem que fazer. Por favor, me traga um refrigerante. Gabi, temos um problema nessa casa. Qual o problema? Ela não tem uma cozinha. Não tem uma cozinha? E o segundo problema e mais importante é que você não manda em mim. Mas, tirando isso, Gabi... Como é? Não tem cozinha, Gabi? Não tem... Ah, então não se preocupe, Xi. O quê? Vou pedir uma cozinha pra gente. Estou aqui no computador. Não, Gabi, vamos trocar de casa? Vamos! Vamos. Mas a gente pode ficar trocando de casa, assim? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Ah, se a gente morar na polícia. Não. Vem, Gabi. Aqui, você aqui do lado. É que eu comprei a minha casa e eu tava pintando ela. Você gostou? Não. Ainda bem que eu não moro com você. Isso não é uma casa, Gabi? Isso é um hotel. Ei! Mas a gente pode pintar o chão do hotel? Você pinta? Eu quero uma casa só minha. Ah, vamos no banco. Vamos. Fazer um empréstimo. Ah, pra que empréstimo, Xi? Resolvido o nosso problema. Pra comprar outra casa maior? Calma, mas eu acho que... Vou abrir uma conta. Open cont. Como casal, devemos decidir todas as coisas juntas. Já tem um cartão de crédito. Não! Não pega cartão de crédito. Já peguei, Gabi. Ai, meu Deus. Agora eu tenho cartão. Você não vai abrir sua conta? Eu não sei se eu devo, Xi. Deve. Cartão de crédito pode trazer muito prejuízo. Aqui, agora eu vou pegar aqui no caixa, Gabi. Dinheiro. Ah, o que ele tá falando? Que eu não tenho... Que é uma bolsa? Senhora, eu posso resolver seu problema. Agora eu trabalho no banco. Ah, Gabi! Agora eu tenho o neném. O neném chegou! Eu peguei no caixa. Poxa! Eu fui pegar dinheiro e aí, ao invés disso, eu peguei despesas. Ah! Agora vamos ter que cuidar desse bebê. Vamos ter que cuidar, Gabi. Vamos levar pra nossa casa. Ai, que lindo. Parece um feijão. É uma menina. O nome dela vai ser Feijão. Onde você vai, Xi? Cuidado com a bebê, hein? Tô brincando com a bebê. Ah, boa. Você é uma ótima mãe. Com certeza ela vai ficar orgulhosa. Vai. De você. Eu vou subir aqui, ela vai amar, Gabi. Deixa eu segurar o bebê? Não. Agora eu vou descer. Xi! Vem, Gabi. Cadê o bebê? Não solta esse bebê, Xi. Não, não soltei. Vem aqui que eu vou dar pra você. Cadê a feijão? Me dá a feijão. O nome dela vai ser Feijão Rosa. Tá escrito Give aqui, ó. Give. Então me give. Ah! Vai de novo. Aê. Ah, que legal. Oi, filha. Tô indo pra casa porque eu sou um pai responsável e sei que essa hora é hora de beber e estar em casa. Ah, eu tô muito animada aqui, então eu vou continuar aqui fora, Gabi? Não, Xi. Vendo outras coisas aqui. Mas e eu? Você vai deixar eu cuidando sozinho do bebê? Não, vai cuidando aí, Gabi. Vai cuidando. Mas Xi... Vai cuidando que logo mais eu apareço aí. Feijão Rosa, fique com o seu irmão. Não é irmão, Gabi. Ah, é brinquedo? Ah, tô chegando, hein? Dorme aí. Querido, tô chegando. Perdi a bebê. Aqui. Achei ele vai ficar louca quando ela descobrir isso. Oi, querido. Adivinha. Ah, você voltou tão rápido, meu amor. Voltei. Cadê a neném? A neném está tomando banho. Ah, que bom. Sozinha, porque ela é ótima. Deixa eu pegar ela. Não, não pega. Por quê? Vem aqui, olha pra mim. Olha pros meus olhos. É. Precisamos conversar. O que que foi? A bebê está muito bem. Eu não perdi. Ah. E ela está tomando banho. Assim que ela terminar o banho aí, eu vou... O que você encontrou? Eu estava aqui, Gabi. Ah, então estava no seu bolso esse tempo todo. É só apertar o botão. Que botão? Aí o botão do bebê. Ah, aqui embaixo. Gabi, ó. Ei! Socorro! São gêmeos! A gente tem gêmeos? E agora, Gabi? Nossa, agora lascou tudo. Ah, vamos pôr no berço. Põe no berço, Gabi. Joga no berço. Como faz? Como que faz pra pôr no berço? Ah, ainda bem que elas são boazinhas, nem chora. Não chora, né? Mas eu não quero mais. Ah, não! Gabi! Não, para de nascer bebês nessa casa. Gabi, eu não quero tantos bebês. Eu não sei o que está acontecendo, Thi. Como que faz pra pôr no berço? Ai, caramba. Não para de aparecer, ó. E agora? Gabi, não. Agora a gente tem quatro bebês. Olha como eu estou segurando. Meu Deus, quatro bebês. Gabi, olha pra mim. Olha pra mim. Eu estou olhando pra você. Ó. Vamos encher esse berço de neném? Não dá, Thi. Ah, guardei o meu. Gabi, vem aqui fora. Eu vou te mostrar uma coisa muito mais legal do que ter um monte de bebês. Durmam bem, meus queridos bebês. Olha só. Um carro! Chile, hein? A gente tem quatro bebês e você gastou o dinheiro da família com um carro. Sim! Você é muito irresponsável. Por quê? Porque a gente tem que alimentar quatro boquinhas. Fora nós dois. A gente tem que pagar a escola para as quatro pessoinhas. E você vai e me compra um carro. Gabi, mas a gente vai precisar de um carro, né? Entra aí. Entra. Estou aqui. Vamos deixar esses neném aí que eu já estou exausta. Ah, eles estão dormindo bem. Ixi, começou a chover. Ih. Eu não sou muito boa dirigindo na chuva, hein, Gabi? Você não é boa dirigindo em nenhum tempo, Chile. Vamos ver. Cuidado, cuidado, que a gente tem bebê. Ah, aqui, ó. Escola. Vamos ver quanto que é a matrícula, Gabi. Ah, isso. Você bateu na árvore, né? Você pode ser o professor ou o estudante. Olha que legal, Gabi. Ah, que legal. Você é estudante, Gabi. Mas, Ti, não é você quem tem que estudar. É o bebê. Não, não. Vai ser professor. Ah, vou entrar nessa sala aqui. Resolvi trabalhar como professor. É de ciência. Tô perdido no meu primeiro dia de aula. Uh, começa a aula, começa a aula, começa a aula, começa a aula. Tô ouvindo um barulho. Será que é na minha sala? Oi, professor. Que barulho é esse, mocinha? Professor, o senhor tava demorando um pouco e eu sou uma mãe. Eu tenho quatro filhos em casa. Essa aula não pode demorar. Saiba que eu também sou um pai e também tenho horários. Então vai, dá aula aí, professor, de ciências. Certo. Na aula de ciências de hoje, vamos fazer contas matemáticas. Na aula de ciências? Isso. Quero saber como se escreve xícara. Professor? Oi? Você não devia pegar um negócio desse daqui e escrever na lousa? Sente-se, mocinha. Não fique de pé na minha aula, senão eu vou ser obrigada a te expulsar. Dá pra você pegar os dias aí, professor? É, claro que sim. Basta eu pegar aqui. Eu não tô conseguindo pegar... Shirley? Essa aula tá muito chata. Shirley! Vou embora pra minha casa. Vou pegar essa menina pelas orelhas. Vou embora pra minha casa. Não, volta aqui. Shirley! Ah, sorte que eu vou buscar o meu marido, que é professor. Entra, marido. Você não entra. Isso, muito bem. Foi terrível. Foi terrível. Foi terrível, os alunos não me obedecem. Não. Eu não sei escrever na lousa. Meu Deus! Socorro! Ai, Gabi, eu achei que era o chão. O que você tá fazendo? E agora? Desce e sai daí, Gabi. Ai! Gabi, como você faz com o que você faz? Nossa, você é muito tonta. Por que eu tenho que casar com você? Blup, blup, blup. Shirley, sai do carro. Nossa, olha, tem uma mulher aqui que tem vários filhos também, Gabi. Nossa, isso joga uma loucura. Isso joga uma loucura. Nós precisamos, Gabi. Entendi. Estou muito triste. Bibi, sai da frente. Entro, blup. O que você dá? O que você dá? Ainda bem que não acontece nada. Sai daí. Você me pegou de novo. É uma casa de Halloween. É claro que tá escuro. Ah, que divertido a sua casa, Shirley. Inclusive, tem algum botão aqui pra fechar essa porta. Ah, você colocou bem a... Quer que eu tiro o meu carro? O carro ali. Deixa comigo, eu tiro. Ah, eu entrei. Pronto, Xi. Fechei com você dentro. Te peguei de novo com o carro. Para, Gabriel. Cadê? Eu nem sei por onde vai, gente. Tchau, Xi. Entrei na sua casa. Vou te fechar aí. Aí, ó. Olha isso, Gabi. Que casa legal. Toda azul. Olha aqui. O que é isso? Você que fez essa casa? Não. Foi o jogo. Eu fui lá e escolhi ela, entendeu? Ah, tá. Vamos acender as luzes. Já tá acesa. É uma luz azul. Sim, quem pode trocar de cor sou eu. Que tal essa color? Não aconteceu nada, viu? Tá a mesma color. Ó, é bom pra assistir TV, hein, Gabi? Nossa, pra assistir TV é da hora. Olha. O que você quer? O estilo filme de gato. Filme de hospital. Brook Height, que é a escola, Gabi? Brook Height. Survivor. Breaking News. Jornal. São os jornais, o jornal. Quero assistir filme de gato. Filme de gato. Ah, gato. Ah, e aqui, ó. Family Life. Engraçados. E filme de polícia? Não, gato. Acabou o gato. O gato era só a tela principal. Não, eu quero gato. Você não mexe na minha TV, não, Gabriel. Porque a casa é minha. Deixa eu ver se eu gostaria de ter você na minha família. Eu que gostaria. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo mexer agora. Não consigo. Vou embora dessa casa. Não, vem aqui, Gabi. Vou embora dessa casa. Ah, então vai. É bom que tem pouco espaço pra mim, que eu vou me batendo na parede. O que mais tem aqui, X? Vem, sobe aqui. Ah, tem o meu computador. Quer usar? Quero. Aqui, menino. Onde você vai? Não é aqui dentro? Você parece aquelas pessoas que visitam a casa dos outros e ficam assim, ó. Sabe? Ah, vem aqui. Ah, vou, vou, já vou. Entendeu? Viu, gente? Assim, então, é você. Eu nunca vi, porque... Porque é você. Porque é você, essa pessoa. Vai, clica aí no computador. Ah, não dá, menino. Deixa eu tentar pôr você na minha família de novo. Aceita. Não! Peguei você. Não quero. Vou pegar você. Vou deixar a cabeça ali, ó. Para. Desculpa. Para. Para o quê? Me solta. Jump. Ah, era aqui. Nossa, eu caio no chão. Gente, aqui. Você se jogou, você não sabe pular mesmo. Isso é um absurdo. Eu vou aqui no meu computador. Coloca aí. Gabriel e Shirley. Porque é a minha conta no banco. Deixa eu ver. Eu estou fazendo isso aqui, você viu? Lá no Dogs. Shopping. Shopping. Fazer compras, mandar e-mails, jogar Roblox. Escreve aí, Gabriel e Shirley. Já desliguei o computador. Players and Bank for Home. Não quer dizer que se eu trancar a minha porta, você sai e vai embora? Não sei, aceita. Não, não vou aceitar nada. Ah, eu preciso te mostrar uma coisa. Mostra, Xi. Ah, vem cá, você vai amar. Você quer ser da minha família? Não. Ah, então eu não vou mostrar. Ah, quero. Então tá. Então vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa bem especial. Assim que eu encontrar. Uau, que legal isso que você tem. Abre, Xi. Não consigo. Abriu, 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 abriu. Nossa, um campo de futebol. Que da hora. Vem aqui. Aqui eu coloco todas as pessoas da minha família que já foram. Sai daí que está pisando na cabeça do vovô. Meu Deus, Xi, você é estranha. Ué, não sou eu. Volta aqui. Não, eu tô com medo. Ué, o negócio já tá ali, Gabi. Ó, as lápides. Não, eu quero ser da sua família, socorro. Você vai ser da minha família. Essa garota é louca. Tranquei a porta. Xi. Não vai conseguir sair. Isso é muito estranho, viu? Quero ver se sair, que eu tranquei a porta da minha casa. Sai que eu quero ver se sair. Como sair? Sair da casa, né? Aí não é. Aí tem as lápides, lembra? Lembra, assustador. Então. Dá pra continuar aí? Eu vou tentar sair da por aí. Não dá pra sair por aí. Vou pegar minha vassoura que voa. Você não tem vassoura que voa? Droga. Essa é a minha música. Ih, essa pessoa na porta, gente. Não sei, Xi. Tá, as coisas aqui estão muito estranhas. Você não vai sair. A porta tá trancada. Você me trancou aqui na sua casa? Exatamente, Gabriel. Não, eu preciso sair daqui. Socorro. Não, agora você vai ficar aqui. Você faz parte da minha família. Socorro. Se você não se comportar, vai ficar lá com a vovó e o vovô. Chile. Ai, tá bom. Vou te soltar, porque nem eu tô aguentando mais ficar nessa casa, sair. Não, eu preciso sair daqui de algum jeito. De novo. Tá trancada agora. Tranquilo de novo. Vou quebrar essa janela. Não dá pra quebrar a janela. Você ficou? Aonde você tá? Eu tô aqui pulando. Na parte da frente da casa. Cadê você? Ali, tô. Xi, abre a porta. Eu não consigo. Xi, eu não consigo. Para de cantar essa música. Ai, agora eu tenho uma pessoa na minha família. Que tá por meio espontânea vontade na minha casa. Eu não quero ser da sua família. Socorro. Eu vou soltar. Eu não quero ninguém. Amigo que não queira ficar por livre espontânea vontade. Ah, Xi. Tô com saudade. Não quero mais saber de você. Agora eu vou procurar o que fazer nessa cidade. Vamos. Eu tenho um carro... Ah, boa. Eu não sei se eu vou te emprestar. Deixa que eu abro a garagem. Socorro. Socorro. Entre, Xi. Muito bem. Garrava, o que você fez? Xi, estou tendo um problema. O que você fez? E agora? Eu fiz, eu potei. E agora? Agora já era, né? Ali na garagem tem uma ferramenta para erguer carro, porque um monte de gente faz isso que você faz. Sério? Sério. Tá falando sério? Sério. Cadê? Você me enganou. Caramba, eu tava confiando em você. Ah, ele achou que ele não ia se livrar de mim. Olha o que ele fez com esse carro. Socorro, estou sendo prisioneiro. Ah, é, Gabriel? Você tá se sentindo assim, prisioneiro? É claro, você me trancou aqui, você me enganou. Vou já desenganar você. Pode sair. Você tem... Não. É, tá. Pode ser por aí. Isso aí. E agora, pra pegar esse carro? Peguei. E não vou te devolver. Mas ele não vai. Parabéns, viu? Tudo que você anda fazendo comigo, viu? Ó, tá de parabéns. Olha o que eu vou fazer. Bem, agora eu não consigo parar de fazer assim, gente. Olha como eu ando. Vou fazer compras. Menchê. Não. Bem, vou te jogar da rampa. Eu caí? Eu caí? Olha só, né? Deu certo, Xi. Tô fugindo. Não, volta aqui. Não, não vou fugir. Volta aqui. Eu vou encontrar algo melhor aqui nesse Brookhaven pra fazer. O que você tá fazendo, Gabi? Agora eu sou um taxista. Vem aqui, menina do cabelo rosa. Não! Tem sorte que eu não sei dirigir no meu próprio táxi. Fico aqui pra ninguém me ver. Ninguém vai me descobrir onde eu tô. Ei! E bati no carro caro. Foi aqui que chamaram o táxi. Gabi! Peguei todo mundo! Táxi! Eu tô aqui no carro. Olha aqui. É, o meu? Você passou por cima de mim? Sim, eu te busquei. Eu vi que você tava me chamando. Onde você vai, gente? Tem um atalho. Porque você quis me fazer de prisioneiro. Agora você vai ver só o que eu tô fazendo. Perdeu mais um veículo, né, Bobo? Ai, caramba. Ai, ai, ai. Sabia que lá na minha casa, na parte de cima da casa, no quarto, tem um negócio pra destravar os carros? Mas é onde? Ele destrava todos os carros. Lá no quarto? No quarto. Vou te levar até lá. Ai, gente, mas nem eu sei onde eu tô, meu Deus. É pra cá, menina. Que bobeira foi me trazer aqui. Me segue aqui, ó. Aqui, Xi. Para de rodar no campo. Vem. Não, eu tô indo. Onde que tá a minha casa? Venha. Agora eu tenho um ônibus. Vamos para a sua casa, que fica mais ou menos a... Era subindo uma rua, Gabi. Não é subindo isso aqui? Foi aqui que eu te derrouvei. Isso, foi. Foi ali, ó. Essa é a minha casa logo aqui da esquina. Esse aqui, né? Isso. Vou estacionar meu carro aqui na sua garagem. Abre aí, por favor. Não, não cabe. Minha visão, Gabi, tá péssima. O que que aconteceu? Minha também tá longe. A gente entra no... Vem, Gabi, entra. Vai lá no quarto. Lá no quarto? Essa casa não é minha. Essa casa não é sua? Será que essa casa é minha? Aí, é você aí. E por que que eu não tenho mais os comandos da casa? Será que a gente invadiu a casa errada? Não invadiu. Achou, Gabi? Onde que destrava? É só descer agora aqui. Como assim, Xi? Para, Xi! Você me prendeu de novo. Você está preso, Gabriel, e não vai sair. Agora, vem aqui. Vem conhecer vovó e vovô. Não, não quero conhecer sua avó e vovô. Vem conhecer vovó e vovô, vem. Gabi, não tem celular? Não, não tem. Eu preciso de celular. Chora, Gabi, ali, ó. Eu vou ficar aqui do seu lado. Cadê você? Ó, eu. A gente está aqui na cidade, Gabi? O que que é isso aí, Xi? Eu estou, assim como a minha bonequinha ali que tá de boné, Gabi, eu também coloquei um aqui pra ficar parecido. Ah, você tá igual ao seu personagem. Igual ao meu personagem, Gabi. Muito bom. Não igual porque não tenho a sua blusa. E se eu quisesse, eu ficava igualzinho, Gabi, porque eu tenho essa roupinha que ela tem aí, ó. Na próxima vez eu coloco, certo? Tá bom. E eu estou aqui, Gabi, no meu salão de beleza que eu comprei aqui nessa cidade. Ah, comprou? Eu tenho um salão agora, eu trabalho aqui, Gabriel. Eu tô aqui, ó, no meio da cidade. E sabe o que que é interessante? O quê? Que eu hoje acordei a fim de cortar meu cabelo. Você acredita? Nossa, então você está na cidade certa. É mesmo? É, porque eu tenho um ótimo salão e eu posso te atender hoje. Que coincidência! E aqui estou eu, nesse salão que o cheiro já não me agrada. Por quê? Não sei, está um cheiro meio azedo. A senhora tomou banho? Não, isso é você, porque estava muito bom o cheiro, quando o senhor entrou, ficou azedo. Veja como eu tenho bastante trabalho pra fazer, Gabi, ó. Digito bastante no computador. Eu já estou aqui, senhora. Olá, pois não, senhor cliente. Eu gostaria de ser atendido por uma profissional do cabelo. Então o senhor veio ao lugar certo. O senhor gostaria de uma mudança no seu visual? Eu gostaria de uma leve mudança, sabe? Eu vim aqui apenas para cortar as pontas do meu cabelo e fazer uma pequena luz aqui, ó. Pequena. Luz? Luz de... Não, o senhor veio para o lugar errado. Aqui a gente não é eletricista. Nós somos cabeleireiros apenas, então não vai dar pra... Não, luz de... Não é isso que chama, Chico? Quando faz luzes? São, são luzes, sim. Então, caramba, senhora. Eu volto para outro salão. Não, não, não. Não tem outro salão na cidade, só tem esse, viu? Ah, sorte sua. Então, o senhor vem aqui para eu lavar os cabelos do senhor. Assim que me chamarem, eu volto. Senhor, já estou chamando. Ah, eu sou o próximo? Ah, que sorte que eu dei. É, ninguém quer entrar nesse salão, eu nem sei porquê. Sim, minha senhora. Sente-se aqui. Seu nome é? Shirley do YouTube. Ai, que nome estranho. E o senhor chama como? Gabriel do YouTube. Talvez sejamos da mesma família. Talvez. O senhor sente-se aí nessa cadeira. Isso. Ah, não consigo sentar. Só consigo deitar. Isso, é assim mesmo, senhor. Ah, tá. Você está confortável? Ah, estou confortável. O que é que eu conto sobre o meu dia? Nossa, o meu dia hoje foi complicado, viu, minha senhora? Não, não, senhor. Primeiro eu acordei. Senhor, primeiro que assim, eu sou cabeleireira e não psicóloga. Não quero saber do seu dia. Nossa, que grossa, hein? Terminou. Levante, senhor. Levantei. Agora o senhor pode se sentar em uma dessas três cadeiras, por favor? Uma das três cadeiras. Ah, tá, tá bom. Tem aqui... Ah, nossa, bonitas as cores, hein? São. Tem a cor vermelha, a cor verde e a cor preta. É só sentar em qualquer uma mesmo, senhor. É difícil, são cadeiras tão bonitas. Não, mas assim, pode sentar em qualquer uma mesmo. Eu vou na vermelha. Vai na vermelha, tá bom. Não, acho que eu vou na verde. A verde tem uma cor muito mais... É uma cor que me agrada mais. Tanto faz, senhor. Tá? Você pode sentar na verde, então. Então, beleza. Ah, não, peraí. A verde eu achei muito no meio, porque se chega outra pessoa, fica muito colado. Eu vou, acho que na preta aqui. Tá, então vai na preta, né? Beleza, minha senhora. Muito bem, agora o senhor fecha os olhos, que eu vou fazer algo assim. Pequenas luzes, né? Pequenas luzes. Faz uma coisa assim, que não chame tanta atenção, tá bom? Ah, não se preocupe, senhor. Ah, eu tô tão seguro nas suas mãos. Tá, tá bem seguro. Pode abrir os olhos, senhor. Ah, obrigado. Deixa eu ver o resultado. Pode sair daí, pro senhor ver no espelho. O que é isso? Está muito na moda essa cor de cabelo aqui na cidade, senhor. Luzes leves, Shirley. Então, às vezes o cliente, ele pede uma coisa, mas ele não sabe direito o que ele tá pedindo. Eu sei bem o que eu tô pedindo aqui. Eu queria só um pouquinho mesmo. Senhor, esse salão é conhecido exatamente por isso. Por fazer tudo errado? Porque eu venho aqui e proponho coisas inusitadas e inovadoras. Inclusive, ficou muito bom esse cabelo rosa no senhor. Não achei. Eu acho que o senhor tem que fazer na vida real também. Quem gostaria que o Gabriel pintasse o cabelo dessa cor? Não! Escreve aí nos comentários. Não sei o que é isso, não, xiii. Gabriel, fica legal, nós dois com o cabelo da mesma cor. O que você acha? Claro que não. Escreve aí nos comentários. Eu não posso pintar o cabelo assim. Por quê? Dá muito trabalho, né? Ah, não, então. Não, deixa assim mesmo. O senhor não gostou? Ah, a cor é muito bonita, mas não fez o que eu pedi, né? Não foi, né? Não foi. A próxima vez a senhora tem que seguir o que o cliente pede. Então, se o senhor não gostou, não tem problema. Eu vou embora. Eu posso desfazer. Senhor, eu posso desfazer. Pode? Muito simplesmente. Então, desfaça isso aqui, porque senão eu vou sair por essa porta e vou começar a falar mal pra cidade inteira. Sentei. Não. Me cansei. Levante, senhor. Vou falar mal pra cidade inteira do seu salão de beleza. Não, não, não. Que de beleza não tem nada. É salão de horroresa. Ai, eu não tenho culpa que os clientes são horrorosos. Senhor, senta aqui nessa cadeira aqui que eu vou dar um jeito. Pode fechar. Fecha os olhos, senhor. Se a senhora puder até cortar só as pontinhas. Ah, não se preocupa. Senhor, vai amar então o que eu tô fazendo, hein? Ah, que bom. Eu fiz um curso pela internet que, olha, me deixou. Pela internet. Aham. Pronto, senhor. Terminei. Tá, ok. Pode abrir os olhos agora e veja o que o senhor achou. Shirley! O quê? Você tirou meu cabelo inteiro. Você disse que não tinha gostado. Não, não. Para. Não foi isso que eu pedi. Não, não, não. Não, vou embora. Senhor, não. Volta aqui. Senhor, não é pra ir embora. Volta aqui, senhor. Que coisa. O senhor não gostou? Como eu não gostei? Eu pedi pra cortar só as pontinhas. Primeiro você falou que não tinha gostado do rosa. Eu não gostei do rosa também. O que é do meu cabelo? Eu aprendi a desfazer o erro raspando mesmo a cabeça. Ah, era assim que você tirou? Muito bom também. Inclusive, quem acha que o Gabriel deve raspar a cabeça, deve descomendar. Para de dar ideia. Sente-se aqui que eu vou fazer as suas unhas agora. Vem. Minhas unhas? Não, porque as unhas não tô precisando não. Põe a mão aqui. Isso. Ah, então, acho que já chegou o momento de eu te dizer que você é tão bonita. É o rosa. Quer casar comigo? Quem quer casar comigo? Por quê? Duas mãos, duas mãos. Pedir em casamento, né? Não, o senhor está muito estranho. Eu não vou casar com o senhor. Vou colocar o rosa? O rosa. É o rosa? Não! Que rosa! Desculpa. Vou combinar com o outro. Ah, o senhor não tem mais cabelo. Ah, então deixa, senhor. Eu não quero nem pintar o hino assim porque eu tô aqui, não. Senta aqui, então, que eu vou consertar o seu cabelo. Pra mim já deu. Não, o senhor vai ficar assim, senhor? Vai consertar? Vou consertar. O senhor não gostou? Claro que eu vou consertar mais nada. Você acha que eu gostei? Eu vou largar esse trabalho. Não! Não trabalho mais aqui. Não, Shirley. Estou indo. Tchau! Ah, vou para o aeroporto! Você abandonou aqui? Vem! Shirley, eu tô sem meu cabelo. Quero meu cabelo. Vem para o aeroporto. Eu não trabalho mais aí, viu? Agora é só esperar crescer mesmo. Você vai ver só? Não! Vou te atropelar com o meu cabelo. Cheguei! Toma! Cheguei! Ai, ufa! Eu vou entrar com o cabelo e tudo. Não, Gabi! Para onde eu vou? Vou para o Egito. Estamos no aeroporto? Vou para o Egito. Egito? Vou pegar um voo. Olha, tem a esteira aqui. Nossa! Será que o avião chique, hein? Bonito, hein? O que tem aqui? Isso que eu chamo de avião de primeira classe. Cozinha. Olha, dá para comer essas coisas? Nossa, olha com o meu deito. Olha com o meu senta no sofá. Fica aí, pode ficar aí. Olha o meu estilo. Vou servir o senhor. Olá, senhor da primeira classe. Deseja alguma coisa? Desejo que a senhora pare de encher o meu saco. Temos pizza, Doritos, refrigerante, sucos. O que o senhor quer? Eu quero pizza, Doritos, refrigerante e o suco. Tá, pega aqui então. Ok, um minutinho. Tô tentando. A senhora não ficar parada? Nossa, eu tenho uma algema aqui. Eu posso te prender no nome da lei. Toma, senhor. Obrigado. Ah, gostei. Pegou? Seu serviço é excelente, viu, mocinha? Ah, eu também tô com fome. Posso comer junto com o senhor? Não, como? Pode comer. Você não trabalha aqui? Não. Por que eu me sinto? Ah, de um jeito que você não consegue. A gente nunca conseguiu sentar assim na vida inteira dela. Olha que legal. Aqui eu consigo, Gabi. Aí você consegue. Você pode realizar o seu sonho. A gente tá muito style aqui, né, Gabi? Olha só. Ah, aqui estou eu. Você vai pilotar o avião? Sou piloto agora. E enquanto isso eu vou vendo as várias maneiras que eu posso sentar. Olha esse aqui. Atenção, senhores passageiros. Atenção, senhores passageiros. Em breve vamos fazer a nossa decolagem do avião. Por favor, apertem os cintos e fiquem de pé. Senhor, acho que o avião está caindo, senhor. Não. Isso é possível. Senhor, está caindo. Eu apertei aqui o negócio de emergência. Olha lá, senhor. Senhor, atenção, senhores passageiros. Os buses estão apagando e acendendo. O avião está caindo. Por favor, mantenham a calma. Ah, qual que é o banco que eu devo sentar? Deixa eu ver. Pra ficar calmo. Esse não tá calmo. Esse também não tá calmo. Peguem o paraquedas com calma. Abram a porta da aeronave e joguem-se para fora. O quê? Ai, ai, ai. Nada de pânico. Eu desmaiei. Eu também vou sair daqui. Vem. Cadê emergência, gente? Pera, Gabi, cadê? Aqui. O parachute. Isso. O paraquedas. Pega o paraquedas. Peguei já. Gabi, por que você tá sentado aí? Ah, porque eu sou piloto, né? Eu tenho tudo ao meu controle. Sai daí, Gabi. Menos esse avião que está caindo. Então eu vou pular. Eu também. Um, dois, três e... Abre o meu paraquedas. Nossa, achei que eu não ia abrir, gente. Olha, eu tô aqui com o meu paraquedas, Gabi. Onde eu vou cair? Pula aqui nesse H, ó. É o L ponto, eu acho. Como que faz pra ir? É só controlar. Me poupando? Cadê você? Ah, você tá ali. Eu tô te vendo. Você tá mais pra baixo do que eu. Cheguei. Uhul. Uhul. Aterrizei. Eu trouxe ou aterrizei? Você é confuso agora. Pousou, eu acho. Não sei. Eu estou aqui, Gabriel. Já entrei e já tenho, inclusive, um trabalho. Estou aqui, ó. Em frente à polícia. Shirley? O que você tá fazendo aí? Oi, Chi. Oi, pois não, senhor. É... Oi, Chi. Oi, senhor. Ah, Chi. Fala, senhor. Sou eu, Shirley? Tudo bem. Tá com algum problema? Preciso reportar aqui? Nossa, você tá sendo bem profissional mesmo, hein? Eu sou profissional. Você não vai nem falar meu nome? Eu sou o Gabriel. Ah, oi. Ah, o Gabriel. Tudo bom? O que você tá fazendo aí? Tô lembrando de... Eu sou policial. O que você tá digitando? Eu estou trabalhando. De policial? Eu sou policial. Ah, você é policial? Sou. Mentira. Ah, claro que eu sou. Sério? Sou. Prova. O senhor tem alguma queixa pra reportar? Você é policial mesmo. Você tem uma caneta e anota coisas. Exatamente. Quer prova maior de que eu sou uma policial? Verdade. Olha aqui, eu tô anotando. No seu eu não tô. Não. No seu você tá. Bem, então tá. Tô indo. Tchau. Não, 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 não. Volta aqui. Por quê? Parado. Parado. Shirley, você atirou. Não atirei. Você atirou? Você tá ficando doida? Eu não atirei. Aqui apareceu. Ah! Meu Deus. Guarda esse negócio. Eu não sei usar, Gabriel. Como que você vira uma policial e não sabe usar seus próprios objetos de trabalho? Você tá desacatando a autoridade? Eu não tô desacatando. É que você realmente é louca. Eu? Vai. Vai. Vem aqui. Como que eu coloco só o gêmeo em você? Você que deu um tiro do nada, gente. Não, 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 não. Vem aqui, Gabriel. Não, não, vou embora. Não, Gabriel. Não, para aqui, Gabi. Eu parei. Eu tô parado. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não, não me prenda, Xi. Ah, obrigado. Não. Eu vou te prender. Não, Gabi. Porque agora eu tenho mal gêmeo. Parado. Para aqui. Shirley. Abaixa esse negócio. Olha o chão que aconteceu. Gente. Gente, isso é perigosíssimo. Olha onde pegou essa... Pegou no meu pé a bala. Não pegou, Gabi. Gabi, devolve minha algema. Shirley, eu não confio em você de policial. Devolve minha algema. Quem que deixou você ser policial? Fala para mim. Vem. Já que você não quer ficar preso, Gabriel. Por que eu tô pulando? Eu não faço ideia. Pera aí. Você é uma policial muito diferente, hein? Eu vou te colocar em algum lugar aqui. Ah, aqui. Senta aí, Gabriel. Por que você tá fazendo isso comigo? Senta. Eu ainda tô com a sua algema. Devolve. Gabriel, onde você estava na noite de 21 de setembro de 1999? Tava dormindo. Culpado. Shirley, eu tava dormindo. Culpado. Ninguém pode saber o que tava fazendo, Gabriel. Mas todo mundo dorme todos os dias. Não. Você me parece uma policial falsa. Cadê o seu colete? Fica quieto. Eu tô quieto? Bem, agora eu vou te levar pra outro lugar. Você gosta de me levar assim, né? Tô pesquisando aqui, Gabriel. Ah, talvez seja bom você ficar aqui. Fica aqui. Você acha que aqui é um lugar seguro? Aqui, nessa sala aqui. Essa sala é segura. Posso deitar ou não? Pronto. Você está preso. Tchê! Não! Abre essa porta. Por que você me prendeu? Porque você... Você desacatou a autoridade. Você me deu um tiro. Como desacatei. Não, não. Você fica aí agora, Gabriel. Fica aí que eu vou continuar trabalhando aqui. Ai, eu tô fazendo o meu dever. Cumprindo o meu dever. A ver que deu vontade de usar o banheiro. Fiquei tão nervoso. Tô muito nervoso. Deu diarreia. Olá! Eita! Mas não respeita mais momentos, né? Privacidade. Tá gostando aí da sua cela? Tchau. Gabi! Fugi. Volta aqui! Tá, volto. Pronto. Eu respeito a lei. Mas eu queria mostrar uma coisa. O quê? Essa privada, com certeza, ela tá... Entupida. Meide! Gabi! Você não pode me prender. Eu sou... Lero, lero. Eu sou autoridade, Gabriel. Tchê, abate essa arma, Tchê. Gabriel, abre aqui. Eu não vou abrir. Abre, Gabi. Eu sou policial. Você tem que abrir essa porta. Você é policial primeiro. Você sacou um objeto que poderia me inferir. Eu posso fugir por aqui por cima. Não vai. Eu sou muito inteligente. Não. Você está presa. Gabi, abre isso daí. Se meu chefe vai chegar, Gabriel. Segundo. Eu não sei por que eu fui preso. Fui preso injustamente. Tá ok. Eu quero entender. Então abre aqui que eu vou explicar. Você tá descontrolada. Não, abre que eu vou explicar. Não, pode falar. Eu tô ouvindo. Não. Xer. Isso, ficou baixo. É melhor eu abrir. Vou abrir, vou abrir. Tá. Abre. O que que é? Cheguei. Ah, essa célula tá fechada. Achei que tinha alguém aqui, mas não tem. Vem aqui, Gabriel. Vou te dar uma função. Uma função? É. Ah, que legal. Eu ganhei uma função? Vem aqui onde eu tô. Não. Ah, ixi. Eu tenho uma arma. Gabi, guarda isso. Guardar? Guarda. Aperta aqui, ó, nesse job. Job, ok. Agora você também é policial. Ah, é fácil assim pra entrar? É bem fácil. É bem fácil, eu diria. Por isso que eu nem sei usar os equipamentos de forma correta. Você não fez nenhum curso de especializar. Vamos, Gabi. Vamos combater o crime. Venha. Vamos combater o crime. Você acha que a gente já tá pronto pra isso? Corra aqui já, você não apertou o botão lá? Apertei. Então é o suficiente. Eu também sou policial, então. Tô averiguando pra ver se tem alguém fora da lei. Ixi, eu acho que eu não posso pegar outro carro, Gabi. Acho que eu já peguei um e derrubei na água, eles não deixam eu pegar outro. Ah, por que será? Ah, então vamos a pé mesmo. Venha. Então irmos com o meu cavalo policial. Boa ideia. Suba, ó. Aqui, Capitã Shirley. Sim, pode deixar. Você é o capitão. Suba. Tô tentando. Deixa que eu te carrego. Ah, tenho uma ideia melhor. Vou subir no cavalo e você vem aqui. Ah, muito bem. Vamos. Somos policiais incríveis. Somos, somos. Vamos ver se tá tudo calmo na cidade. Somos policiais cuidando da cidade. Muito bem. Cantamos canções, cantamos canções porque trabalhamos feliz. Somos policiais cuidamos da cidade. Cantamos canções, cantamos canções porque somos felizes. Esqueci do plural. Ah, bombeiro. Quer falar com os nossos concorrentes? Não. Eles são concorrentes. Somos policiais. Somos inimigos dos bombeiros. Não somos nada. Ah, não somos. É que eu não fiz curso. Eu não sei. Eu tô combatendo quem aqui. Eu acho melhor. Se eu sou policial, eu tenho que combater crimes. Por isso que eu tô falando. Vamos ver se tem alguém fazendo alguma coisa errada aqui, Gabriel, na cidade. Vamos. Vamos ficar de olho, Chico. Vai ficar tão vazio essa cidade. Tá vazio. Ah, é suspeito, inclusive. Estranho. Ice cream. Quer um sorvete? Será que é isso que policiais fazem? Pode ser. Ah, nossa. Olha aqui. Um job muito mais vantajoso. Porque não tem perigo, Gab. Você quer algum sorvete, senhor policial? Parada. Por quê? Eu sou policial e você não é mais policial. Sendo assim, eu posso prendê-la. Tô registrando aqui o seu pedido. Não. Não é isso que eu pedi. Eu falei que eu vou prendê-la. Ah, você quer um sorvete? Não. Eu vou te prend... Tá presa. Pra mim já deu. Você não consegue me prender. Laro, laro, laro. Ah, 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 ah. Vou pegar esse cavalo pra mim. Shirley. Ah, não consigo. Toma, cavalo. Come sorvete. Não pode alimentar a cavalo. Você está presa. Toma pra você, então. Ah, tá. Te perdoa. Você foi tão boazinha. Não está mais presa, tá bom? Eu vou prender você. Por quê? Você não pode prender um policial. Ah, não? Ah, agora eu peguei a sua algema. Não dá pra prender? Só pra pegar as coisas? Pois é, eu estou triste com isso. Vou até fazer uma anotação aqui. Gabi, vem pra cá, vem. Ah, agora eu sou do menino de sorvete, Gabi. Você é menino de sorvete. Ah, eu vou pegar quanto sorvete eu quiser. Meu trabalho dos sonhos. Agora eu quero um de chocolate. Ti, você não pode tomar os sorvetes da sua própria loja. Por quê? Você tem que vender sorvete, não acabar. Não, mas eu não sou a dona. Eu sou a funcionária. Tá presa. Péssima funcionária. Péssima funcionária. Vou ter que te levar pra delegacia. Não, senhor policial. Não, não posso aceitar. Deixa eu só chupar esse sorvete aqui. Senhor policial. Não posso aceitar isso. Você está presa. Ah! Pronto. Isso é inaceitável. Eu vou com o meu cavalo móvel para a delegacia. Ainda bem que ele é móvel, né? Tava longe também. Gabi, não pode entrar na delegacia. Pode, porque o meu cavalo é policial também. Shirley, cadê você? Chi! Volta aqui. Não! Não, Chi! Eu sou policial. Muito bem. Eu acabei como a grande policial deste local. Gabriel, você está preso. Você não vai sair. Você é uma impostora. Não sou. Você que é. Eu vou usar meu cavalo para quebrar essa cela. Nossa, Gabi. Saiu com a cara do cavalo aqui para fora. Sério? Sério. Olha lá. Não! Fuja, cavalo. Volta. Fuja. E hoje, Gabriel, eu estou aqui em frente a mais uma nova casa. Está vendo, Gabi? Mais uma casa? Qual que é a casa dessa vez? É essa aí, ó. Não tem nada aqui dentro, Chi. Não tem, né, Gabi? Não. Parece que não tem nada. Ó, até dá para se proteger da chuva aí dentro. É, está meio vazia. Vazia, né? É o da chuva aqui dentro. Está com goteiras. Está com goteiras? Acho que está. Gabi, essa daí é uma casa na árvore. Poxa, mas cadê a árvore? É só você sair. Sai daí. E olha para cima, Gabi. O problema, Gabriel, é que eu vejo que eu tenho que me desfazer urgente desta casa, porque vai me dar dor nas costas na terceira vez que eu tiver que subir a minha casa. Ah, por causa da escada? Sim, claro. Vamos conhecer aqui, Gabi. Chi, essa parte aqui da frente... Nossa, no meu já nem está mais chovendo. Parou de chover aí? Ah, parou aí também. Ah, aqui está chovendo. Não, aqui não está, Gabi. Depende de onde anda. Logo aqui na fachada tem dois pirulitos, né? Sim, estamos em clima de Natal aqui no Brookhaven, Gabi. O que pirulito tem a ver com Natal? Não sei. Muito legal, vamos conhecer agora. Vamos conhecer, entra aqui. Tcharam! Que demais! Eu quero uma casa dessa! Olha, Gabi. Mas é sua. Dá para ver a cidade inteira. Não, na vida real. Ah, na vida real? Eu quero, Gabi, uma casa dessa. A gente tem árvore aqui no quintal. Será que dá para fazer? Claro que não. Mas não pode ser uma escada muito grande, Gabi. Eu vou querer a minha com elevador, por favor. Olha, tem árvore de Natal aqui já com presentes. Dá para pegar presente? Chi! Mentira, sério? Para você. Ah, que legal! Mas já nem é Natal. Tá, espero que goste, tá? Comprei com muito carinho. Ah, eu coloquei na minha mochila. Não sei o que é, mas comprei com carinho. Nossa, Gabi, joguei na mochila. Claro que jogou. Pera, pera. Sempre não dando importância às coisas que eu te dou. Abre, Chi. Como? Eu não sei. Abre. Abre. Nossa, não vai abrir. Eu vou embora. Gabi, como que abre? Tchau. Ó, vem aqui do meu lado. Aceita. Vem aqui. Gabi! Me solta! Já que você não quer abrir o... Chi! Eu saí já. Ei. Eu não sei o que fazer com esse presente, Gabi. Sinto muito. Está muito difícil de abrir essa caixa. Eu quero continuar conhecendo a minha casa. Vamos. O que mais que tem aqui? Vou subir aqui a escada, Gabi. Nossa, tem escada, hein? É mesmo? Saída que é um capote doido. Oh! Nossa, que legal! Nossa, bonita, hein, Chi? Muito legal, Gabi. Olha aqui o banheiro. Não posso, já estou dormindo. Gabi, olha esse banheiro que enorme. Nossa, tem até uma TV no banheiro. Que legal. Não é TV, é espelho. Ah, é espelho? É. Gabi, aqui, ó. Vou abrir essa casa aqui. Gabi, o que você está fazendo? Eu estou com o corpo. Mas você sempre quer estragar a casa, né, Gabriel? Ué, Chi, não posso fazer nada. Parece vida real. Olha, dá para subir aqui. Uau! Gabi, vem ver onde eu estou. Cuidado, Chi! Nossa, que legal. Chi, sai daí. Ai, que legal. Você vai acabar caindo, sai daí. Calma, Gabi. Olha, que legal. Dá para ver. Nossa, Chi, eu estou aqui em cima. Eu quero subir. Eu estou aqui. Você precisa ver que incrível que é aqui em cima. Eu não consigo, Gabi. Vem, Chi, vem. Cuidado para não cair. É perigoso, hein? Pera. Toma cuidado. Ah, que legal! O que é isso, Gabi? Nada de mais aqui em cima. Ai, é a lareira, né? Não sei, Chi. Eu estou no lugar mais alto que existe. Não está. Onde eu estou? Como ousa ser mais alto do que eu? Calma. Pronto. Aê! Caramba, que legal. Já sei. Dá para ver a cidade inteira, ó. Dá para a gente ficar ainda mais alto, Chi. Como? Ai, Gabriel, não. Cadê o cavalo? O cavalo não sobe aí, né, Gabi? Ah, eu não posso pegar um cavalo. Poxa vida. Gabi, vamos descer, vai. E agora, como eu desço? Era aqui que eu estava? Ah, dá para ir para a sacada. Ah, eu tolei para a sacada. Uh! Eu estou aqui, Gabi. Eu sou muito mais perto que você. Não muito. Muito bem, Gabi. Agora, a gente precisa o quê? Pagar esta casa. Mas você já não comprou? Comprei. Financiada. Ai, ai, ai. Precisamos trabalhar, Gabriel, para a gente poder ter dinheiro, né? É verdade. Então, do que a gente vai trabalhar, Gabi? Vamos ver. Onde que vai ver? Onde que vê? Eu acho que é aqui, ó. Job. Hum! Nossa, quanta coisa. Eu posso ser dançarina. Posso ser policial, posso ser estudante. Eu posso ser youtuber. Eu vou ser músico. Pronto, sou atriz. Pronto, sou músico. Enquanto você interpreta, eu toco suas canções. E para onde eu vou para trabalhar? Não, faço ideia, Xi. And break? Take a break aqui. Então, eu já estou trabalhando? Já sou músico? Eu sou atriz. E como que faz para trabalhar? Para onde que eu vou, Xi? Não sei, Gabi. Vamos sair da casa primeiro. Acho que é um passo importante. E agora? Agora, agora vamos para... Para o nosso trabalho. Para o nosso trabalho. E como é que faz? Que é? Não sei aonde. E agora? Como trabalho aqui? Vamos andar. Gabi, e o carro que eu tinha pego? Ah, eu vou pegar um carro também. Ah, meu Deus. Peguei um carro de polícia. Vou pegar um carro que tenha a ver com a minha profissão, né? Ah, eu também vou pegar um que tenha a ver com a minha profissão. Achei. Bombeiro. Não, Gabi. Você não é bombeiro. Eu sou Rockstar. Rockstar pode ter qualquer carro que quiser. Pois eu peguei essa van aqui do... Olha, Xi. Que da hora. Eu tenho um carro de bombeiro. Por que eu não estou andando? Estou aqui do seu lado. Gente, eu não vou conseguir sair, não. Opa, vejo alguém em perigo. Pena que eu não sou bombeiro e sim Rockstar. Mas eu posso te ajudar, moça. Calma, moça. Eu já estou indo. Eu estou com a van do Scooby-Doo. Espere, moça. Entra aqui na van do Scooby-Doo. Eu posso cantar uma canção para ela te ajudar. Não, não posso abandonar meu carro de bombeiro. Posso? Claro que pode. Ah, vou estacionar, Xi. Aonde? A primeira vez que eu dirigi, Gabi, eu coloquei meu carro estacionado assim, mais ou menos. E é assim que eu vou fazer. Eu não. Eu vou guardar o meu aqui na garagem com muito cuidado. Para onde vai essa porta que você abriu? Nossa! Eu não acredito. Nossa, está dentro da minha casa. A gente tem um ofurô. Que legal. Ah, que demais. Tentei churrasqueira e tem um quartinho aqui também. Eu já estou usando um ofurô, Xi. Vamos sair daqui, Gabi. Olha, não vai a porta. Ih, estamos presos em nossa própria casa. Gabi, sério, não vai. Eu não devia ter estacionado tão mal. Não se preocupe, Xi. Tem como a gente fugir por aqui, ó. Pronto. Por aqui por onde? Por aqui? Ah, boa, Gabi. Mas eu não quero ficar entrando e saindo da minha casa dessa maneira, certo? Não? Não. Eu vou procurar onde é o meu emprego, Gabi. Olá, senhor. Eu estou descendo a rua aqui da cidade e vou procurar os estúdios de gravação da Globo. Muito bem. Da Globo? Eu preciso saber... Ah, aqui! Achou? Aqui deve ser você, né? Rock star! Ah, mas acho que é de roupa, Gabi. Não, mas eu sou um rock star. Olá, aqui que vocês estão precisando de rock stars. Ah, tem uma sala só pra mim aqui. Tem, Gabi? Olha aí pra mim. Cadê? Mas eu quero tocar... Ei, alguém sabe onde ficam os estúdios Globo? Pessoal? Ah, Xi, eu não consigo fazer nada aqui. Pode ser o SBT, então. Não estou achando, Gabi. Gente, eu sou músico. Alguém está precisando de música? Gente, pode ser a Record. Cadê? Aqui é o bombeiro, aqui é o hospital. Não, gente, que absurdo. Alguém? Músico? Oi? Tá bom, pode ser a RedeTV. Aqui eu vou ter que mudar de profissão. Eu não achei nenhum estúdio de gravação, viu, Gabriel? Xi, eu não achei nenhum lugar que querem... Perdida. ...que querem músicos. Olha, Madeline. Eu posso ser modelo. Será que é isso? Sing. Eu posso ser cantora. Eu? Sing onde? Dance. Eu posso ser dançarina? Entrei. Alguém quer que eu toque? Não, não... Achei! Aqui, no lugar pra eu cantar. É movies pra eu fazer ou movies pra eu assistir? Não estou gostando disso, gente. Ah, mas não tem instrumento. Não! Não! A sala está vazia. Xi, eu já estou aqui, mas não tem nenhum instrumento. Não tem bateria, não tem violão, só tem microfone. Gabi, socorro. Gabi, socorro, eu não consigo sair. Vai, tonta. Gabi, socorro. Vai. Eu acho que é por aqui. Gabi, socorro. Ah, saí. Gabi, você quer que eu assista um show seu? Quero. Então tá. Vê se você acha que eu desfilo bem, Gabi. Deixa eu ver. Primeiro eu vou passar um batom aqui. Ó, estou passando coisas nos meus olhos. Agora eu já estou indo desfilar. Vem, Xi! Aqui, vou trocar de job. Pronto, sou modelo. Uhul! Xi, ele... Caiu. Já foi muito rápido. Eu não consigo andar mais devagar. Caiu. Não tem um jeitinho de modelo, não, Gabi? Calma. Linda! Opa! Escorreguei quase que eu caio. Nossa. Essa virada é... Isso é boa, hein? Ensinei pra Gisele. Que Gisele? A Bintin. Gabi, vamos subir, vamos subir pra ver o que que tem. Vem. Ah, achei que você ia ver o meu show. É, não tô muito afim, mas espera aí. Não. Ah! O que que é isso? Gritou, né? Ah, repórter. Vou descer lá pra gravar o show dele, porque fazer o que, né? Oi! Oi! É o rapaz que vai fazer o show, né? Sou eu, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tô com a minha câmera aqui, ó. Ah, ótimo. Pode gravar porque eu sou um fenômeno. Tá. Pode começar aí o seu show que eu tô já com a câmera ligada. Um, dois, três e... Gravando! É... Nossa, olha esse clube que bonito. Eu tô aqui! Ah! Continua! Pode ir, continua. Mas sem gravar... Tô gravando. Tá, né? De longe. Tô, tô. É de longe. É o efeito de câmera aqui, entendeu? Vai, vai, vai. Dá close, tá? Tá, pode deixar. Continua, menino. Não, acabei. Ah, foi ótimo, hein? Você gostou, né? Você não viu? Gostei, vi. Você não tava aqui? Tava. Que parte você mais gostou? Câmera escondida. Eu nunca ouviu falar, rapazinha. Olha, eu vou terminar aqui o End Break. Terminei o meu job. Minha carreira está um fracasso. Ah, eu que passo os filmes? Ah, agora eu trabalho como movie. Ah, então, Gabi. Vem cá, eu tenho uma ideia boa. Qual? A gente vai fazer assim, ó. Já que a gente tá trabalhando aqui de colocar os filmes pra passar, a gente vai colocar Gabriel e Shirley. Ah, isso que é negócio, Xi. Parabéns, você foi muito esperta agora. Vamos trocar os filmes, Gabi? Vamos, vamos. Coloca aí Gabriel e Shirley. Onde que troca, Gabi? É que eu sou novo no trabalho, eu não sei mexer ainda. Será que é aqui que troca? Não faço ideia. Eu clico aqui, não acontece nada. Não acontece nada. Nenhum trabalho acontece alguma coisa. Socorro. Ih, fui num lugar agora assustador. Você tá dentro do cinema. Ah, tô assistindo. Tô vendo você vestida. Olha pra mim. Shirley. Olha pra mim no banco. Olha como eu tô assistindo. Eu tenho um jeito muito peculiar de assistir filmes, Gabi. Você é maluquinha. É maluquinha mesmo. E nós vamos mostrar pra vocês a nossa rotina como pais de gêmeos aqui no Brook Rap. É isso mesmo, é a nossa rotina completa do acordar ao anoitecer, não é isso, Chico? É, olha lá as caras dos bebês, Gabi. Olha, são gêmeos mesmo, né, Chico? Esse aí é a Shirley Lim e o João Pedro. Eles dormem aí no nosso colo, porque a gente não achou um berço. A gente nem consegue dormir, Gabi. Acabamos de comprar essa casa, então... A gente nem sabe onde estão todos os cômodos, a gente vai conhecer junto com vocês. Vamos lá, Gabi, deixa eu ver esse bebê. Olha só, Chico. Como eles são bonzinhos, né? Eles ficam quietinhos. Não tem nariz, Gabi. Não tem mesmo. Como respira, gente. Ele fica sempre feliz, né? Tá sempre feliz. Será, Gabi? Vamos conhecer a casa junto com os bebês. Vamos. Primeiro a gente tem que achar o banheiro, Chico, porque se a gente acordou... Eu, por exemplo, já quero fazer xixi. Eu acho que é aqui o banheiro, Gabi. Eu não consigo soltar esse bebê, gente? A gente atravessa paredes? Vou pôr ele aqui na privada. Ai, meu Deus. Shirley, você derrubou o bebê na privada. Ele sumiu e apareceu de novo, Gabi. Segura fundo esse bebê, pelo amor de Deus. Deixa eu guardar o bebê no meu bolso? Peraí, guardei. Guardou? Lavar as mãos, né? Porque não dá pra lavar as mãos com o bebê. Peraí que eu tô no banheiro. O que eu tô fazendo? Já terminei de lavar as mãos. Agora eu vou tomar um banho. Bete. Você não toma banho quando você acorda. Claro que não, mas aqui não sou eu, né, Gabi? Eu não tomo banho de roupa também? É, isso é verdade. Vê se cabe você também na banheira. Só se eu pisotear a sua cabeça. Para, Gabi. Já peguei o meu filho de novo. Cadê a xerilinha? Aqui, peguei. Achei. Eu cuido do João Pedro, você cuida da xerilinha. Tava no bolso mesmo, Gabi. Que tal a gente dar café da manhã pra eles? Nossa, não dá pra ir lá fora, não? Que perigoso. Que perigoso. Tem um vidro aqui? Tem um vidro. Ai, gente. Nossa, não dá pra entender muito bem essa casa que a gente escolheu. Olha o quarto que a gente montou já pra eles. Ah, que quarto legal. Nossa, mas dá pra ver tudo lá fora. Deitei. Ai, Xiii, eles sempre ficam olhando pra mim. Dá pra ver tudo lá fora. Não tem muita privacidade essa casa, hein, Gabi? É verdade. E acaba com o charme da casa, gente? Então, você tem que escolher. Ou charme ou privacidade. Vamos pelo charme. Vamos tomar café da manhã, Xiii. Vamos descer, né, Gabi? Vamos lá. Olha que casona que é a nossa. Nossa, gente. Dá pra ver tudo. Mano, essa piscina é muito da hora. Não é só de enfeite? Xiii, fica aí com o bebê da piscina. Xiii, você também? Mas o meu tá com a cabecinha pra fora, olha. O meu não. A gente tá nadando aqui, ó. Gabi, cuidado. Tem que deixar a cabeça do neném pra fora, ó. Xiii, na verdade, não é nem pra entrar com o neném na piscina. Eu acho que pode. Eles gostam. Se estiver com a mãe, tudo bem, né? Nha, 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 nha. Eu vou tomar um café. Nossa, que casa linda que a gente tem. Bora tomar um café, Xiii? Como você fez pra segurar ele assim? Ué, assim como? Eu olhando pra você, ó como parece que você tá segurando ele de ladinho. Ah. E você também olhando pra mim, também parece, ó. Parece mesmo. Mas é tudo ilusão de óptica. Não é verdade. Xiii, meu filho, parece que não tá com fome. Então eu vou colocar ele aqui dentro do bolso e vou comer o mesmo, ó. Eu tenho uma banana. Ainda bem que essas crianças dá pra guardar na mochila, né? Uou, olha essa geladeira. Nossa, que dá... Não dá pra pegar. O que aconteceu comigo? Desmaiei. Xiii, desmaiei. Tô passando mal. Por que você foi embora? Eu não sei. Papai foi embora e levou ainda o João Pedro. Só deixou você, xirilim. Deixou a gente aqui, mas tudo bem, a gente ficou com a casa. Polícia! Ei, polícia! Socorro! Eu não sei o que aconteceu. Eu desmaiei. Polícia, peguei o carro da polícia. E eu e meu filho. Tô dirigindo o carro da polícia com o meu filho. Com a criança dentro, Gabi? Que responsabilidade. Eu guardei o meu filho pra comer uma pizza. Prioridades, né? Epa! Ih, bati. Mas eu sou policial, eu posso bater? Ah, peguei um carrinho de bebê. Vou fechar a geladeira, porque eu acho que é importante. Calma, querida. Vocês devem estar em apuros, mas eu já estou chegando. Vou pegar o carrinho do neném. Ah, agora ele tá de roupa amarela. Espero que a Shirley me atenda. Gente, peraí que o telefone tá tocando. Como eu faço pra soltar esse ca... Ai, cai na água! Meu Deus, a Shirley não atende. Gente, que susto, hein, filho? Peraí que eu vou cuidar do celular. Ela deve estar cuidando da criança, por isso. Oi! Ai, Shirley, ufa, ainda bem. Fala. Você não sabe, eu tava aqui, é uma longa história. Eu não sei como eu vim parar aqui, mas eu peguei o carro da polícia emprestado. Eles não sabem. Porém, eu acabei batendo aqui e achei bem na porta da nossa casa. Eu tô atrás de você. Shirley! Shirley? Peraí que eu já vou resolver isso já. Shirley, Shirley. Mas pera, não tô te vendo não, viu, Gabriel? Shirley, alô, Shirley. Gabi! Nossa, tô dando uma volta na casa. Que legal. Meu Deus! O que aconteceu que eu já tô sem carro? Cadê? Cadê? Onde eu tô? Onde eu tô? Ah! Porra! Caí lá de cima com um filho no colo. Ainda bem que eu protegi ele. Nossa, o meu filho. Ai, lembrei que eu tenho um... Não! Tem um policial ali na frente. Ele deve ter visto eu pegar o carro dele, Shirley. Certeza. E agora? Preciso passar despercebido. Gabi, eu não acho mais minha casa. Eu vou entrar pela garagem. Socorro! Eu não sei onde tá minha casa. Será que eu pulei tão... Ah, isso daqui deve ser minha casa. Como eu subo na minha casa? Pela garagem. Ah, é aqui mesmo. Shirley do YouTube. Gabi! Oi, Shirley! Onde você tá? Tô em casa. Gabi, você tá na mesma casa? Espero que sim. Você tá... O que foi? Essa não é minha casa, não! Não é a mesma casa? Não é a mesma casa. Meu Deus, Shirley! Eu tô na casa do policial. Eu não acredito. Vê se tá escrito meu nome aí. Eu não consigo... Não é o seu nome. Gabi! Shirley! Oi! Shirley, você não sabe que eu tô em outra casa. Por quê? Você abandonou a mesma família, né, Gabriel? Não, não é isso. Eu já falei com a Shirley Linha e ela disse, deixa aí, mãe, mais espaço pra gente. Shirley, primeiro, a Shirley Linha tem dois meses impossível ela falar. Eu sei que ela não disse isso. Mas ela pensou. Minha filha, eu conheço os pensamentos dela. Shirley, eu tô dentro da casa de um policial. Gabriel, se vira. Aposto que você tá preso. Porque se ele é policial, né, Gabi? Por isso que você não consegue sair. Deve ser. É, não, mas não se preocupe, eu tô chegando. Eu vou dar um jeito. Não, eu tô preocupada. Não se preocupe você. Tchau. É isso, filha. Estamos só nós agora por conta. Mamãe vai levar pra vacilar. Ixi, caí com o João Pedro aqui dentro da água. Deixa eu sair agora. Acho que eu vou morar aqui mesmo. Tô com o neném aqui, Gabi. Porque essa é realmente uma rotina estranha, né, de um casal com filhos. Meu Deus, perdi meu filho. Oi, amor. Oi. Tudo bom? Mais ou menos. Lembra que eu disse aquele negócio que eu tava preso dentro da casa do policial com o nosso filho? Sei. Então, não tô mais. Não tô mais com o nosso filho. Por quê? Não sei, perdi. Ah, Gabriel, essa era a sua responsabilidade. Mas... Eu tenho uma banana. Shirley. Shirley. Bom, vou continuar aqui passeando com a minha filha. Shirley. Ah, o que é isso? Era aqui que eu tava? Eu acho que é o sinal. Shirley. Será que era aqui que eu tava, gente? De quem que é essa casa? É minha mesmo? Ah, eu achei. Achou quem? Achei meu filho. Ah, gente. Achei que você tinha achado a casa, Gabriel. Você vai viver aí mesmo? Eu não consigo sair daqui real. Tipo, hashtag realidade. Filho, o papai tá em casa, fora de casa já faz um dia. Porque, ó, já escureceu, já são 8h13 da manhã. Já amanheceu e o papai não voltou. Ah, finalmente achei. É aqui que sai. Consegui. Se o papai voltar, vamos trancar a porta. Eu como um pai responsável, sei como andar de skate com o filho. Minha filha, você está em segurança. Pronto. O papai nunca mais vai achar a gente. Shirley, cadê você? Eu não consigo te achar. Nunca mais vai achar. Ixi, tô só em skate, agora que eu percebi. Meu filho deve ter ficado pra algum lugar. Oi, menina. Eu tenho um novo filho, Shirley. Chama Nicole. Gabi, você não pode abandonar a sua família e encontrar outra filha. Agora eu vou pegar outra casa e o papai nunca mais vai encontrar a gente. Ixi, eu queria te encontrar, mas eu não sei. Eu tô perdido mesmo. Nossa, eu não posso pegar outra casa, que eu já peguei muita casa. Shirley, fiz uma boa troca. Cadê você? Tô descendo. Fica aí. Oi, Ixi. Aqui, ó. Em cima do cavalo. Eu sou o de cima. Ainda bem que você falou que eu não ia perceber. Fiz uma troca. O quê? Filho pelo cavalo. Pode? Eu vou trocar também. Filho, eu vou trocar por outra coisa. Pronto, por uma bicicleta. Agora eu não sei mais onde a gente mora, tá? Quero vender o cavalo. Dá muito trabalho, come muito. A rotina ficou incontrolável isso aqui. Ficou isso. Ficou fora de controle. Era pra ser uma rotina normal. O que que virou? Não é mais uma rotina, né, Gabi? Porque você estragou todos. Saiu de casa, levou o filho. Shirley, eu já disse que eu não sei. Trocou o filho por um cavalo. É, só partir. E nós estamos aqui, Gabi, à procura de uma nova casa, né? Sim, agora a gente vai ter uma casa bem top aqui nesse jogo. Olha só, eu tô em cima de um cavalo, Xi. Tô vendo, Gabi, você tá com o cavalo, né? É, ó que legal. Não tem carro pra você não, Gabriel? Tem, tinha carro, mas... Deixa eu subir aí, Gabi. Aonde? No meu cavalo? Cavalo, é. Não? Não posso? Gabi, deixa eu subir. Ih, eu te atropelei. Sobe, cuidado que ele dá coisa. Calma, cavalinho. Gabi, não consigo. Calma. Eita. Vem aqui pro meu ombro. Vê se funciona. Pera. Vai. Aê. Aê. Ficou perfeito assim. Vamos procurar uma casa, Gabi. Sobe, sobe. Onde você vai? Aí. Ai, pulei errado. Não dá certo. Calma, vai dar certo. Gabi, não vai dar. Vai, vai, vai. Fica aí. E agora vamos procurar uma casa, Gabi. Isso. Aqui em cima já fica até bom pra gente visualizar qual que é o melhor lugar, Ti. Aqui atrás eu quero, Gabi. Aqui pra cima. Vai, desce daqui. Pro lado de lá mesmo. Não, pera. Aí, aí. Vai reto, reto. Não, mas reto eu vou cair. Não vai. Pula aí, ó. Aí, ó. Na beiradinha, ó. Só pula, viu? Agora vamos procurar uma casa aqui, Gabi. Ah, tem umas casas à venda aqui, ó. Aqui, aqui, Gabi. Que legal. Vira aqui, vira pra cá. Aqui. Gosta daqui? Essa daqui é boa, Gabi. Vamos, vamos pegar essa. Então, pera aí. Deixa eu sair daqui, Gabi. Aí. Chico do YouTube. Você já tá aí. Parabéns. Vou escolher a casa, tá? Gabi, peguei uma casa aqui, ó. Cadê a casa? Eu não tô vendo nada. Tá construindo. Nossa, que da hora. É boa, Gabi? É bonita, Ti. Oh! Já vim com árvore de Natal. Que legal. Vem, Gabi. Já sei até um bom jeito de entrar na sua casa. Pera aí. Tô chegando. Não, Gabi. Vai estragar tudo. Não vai. Meu cavalo é compo... Opa. Cuidado, pera. Gabi, não. Vou pôr você pra fora. Não, dá um beijinho no meu cavalo. Vou te banir da casa, Gabi. Ó, ele gosta de você. Não. Tá dando beijo. Não. Tira esse cavalo daqui. Ti, ele faz parte da família. Eu não posso abandonar ele. Gabi, você não pode vir aqui com o cavalo. Bati no computador. Se ele estiver atrapalhando, você me dá um toque, tá? Olha que legal, Gabi. O quê? Eu aperto aqui, ó. Acende a lareira. Ah, que legal. Eu vou deixar meu cavalo aqui pra ele ficar quentinho. Pera aí. Olha esse banheiro. Nossa, que banheiro mais aberto. Olha, tem uma TV. Ah, não. Gabi. Oi. Vem aqui, ó. Aqui tem uma sacada aqui do... Ai, como que abre? Quer que eu chame o meu cavalo? Ele pode explodir a porta. Ah, que da hora. Você aperta esse botão aqui, ó. Aí ele abre. Não, Gabi. Esse botão é outra coisa. Não, eu apertei. Ele abriu, Xê. Ah, lá. Dinheiro? Tem um cofre. Vou fechar. Sai daí. Tem um cofre. Tem um cofre, Gabi. O que mais tem aqui nessa casa? Vou sentar nesse sofá. Ai, olha como eu sinto. Que relaxada. Cadê você, Xê? Eu tô aqui embaixo, Gabi. Calma aí, eu vou aí embaixo. Você não liga não, Gabi? Liguei, ó. Ah, ligou. Ah, parece com você. Parece com você, Gabriel. Dá uma boquinha aí, ó. Dá um sorrisinho pra eu ver. Dá um sorrisinho. Só pra eu... Dá. Tio, gostei da nossa casa. Eu tô comendo maçã. Sério? Sério, aqui tem maçã. Dá pra pegar? Dá, clica nela. Ai, que lindo, Gabi. E agora a banana. O que mais tem aqui, Gabi? Da hora, Xê. Gostei da nossa casa nova. Ah, vou limpar a casa enquanto isso? Isso. Vai indo, eu vou limpando. Olha, um lugar pra lavar roupa. E uma garagem, Gabi. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Lembra? Não. O que mais que tem aqui? Calma, eu tô preocupado com a limpeza. Ai, tem a parte de fora que eu posso sentar aqui e relaxar. E olha só que demais. Essa vizinhança é muito tranquila, Gabi. Xê, tô limpando a árvore de Natal. Tem uma menina com uma placa aqui, ó. Quere ser mimami? Não. Ixi, ela entrou, Gabi. Não. Xê, quem chamou ela? Ela tá se divertindo. Vem assistir aqui a Gabi. Ela é bem pequena, né? Vou trocar de canal. Ah, dá pra trocar de canal. Dá. Que da hora. O que você tá fazendo aí em cima, Xê? Tô vendo aqui. Gabi, tira esse cavalo daqui, Gabriel. Não, ele tá se esquentando. Pera um pouco. Eu vou tomar um banho. Querido cavalo. Shower. Ah, o que é isso? Cat House on Ferry? Minha casa tá pegando fogo, Gabi. O quê? A minha casa tá pegando fogo. Mentira. Tô falando aqui, ó. Tá pegando fogo? Xê! O quê? A casa! Não! Pega o cavalo! No cavalo, Gabi. Vem, cavalo. Pega! Ai, meu Deus. Ai, eu tô nem... O cavalo tem em cima de mim. Socorro! Gabi, você tá deitado. Sai daí. Vem, Gabi, vem. Vem, tira o cavalo daqui. Desce, desce. E agora? Nossa, a casa inteira tá pegando fogo. E agora? Não, 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 não. Precisa resolver. Você não chama o bombeiro? Como que chama? Bombeiro, precisa do bombeiro. Gabi, eu não tô conseguindo abrir a porta, Gabi. Xê, cuidado, cuidado. Eu vou chamar o bombeiro, já volto. Eu saí aqui, Gabi. Ai, não. Minha casa tinha até um furor aqui. Bombeiro! Urgência aí, tá na parte de fora. Urgência! Gabi, o que que eu faço? Socorro! Ah, um extintor. Ixi, calma aí. Eu tô procurando um bombeiro. Eu tinha um bombeiro aqui, não tinha? Cadê o bombeiro? Como que eu faço pra apagar? Ai, gente, cadê o bombeiro? Eu queria apagar aqui. Nossa, se não sou eu nessa casa, eu já tinha perdido a casa. Mas o que que fez a casa apagar fogo? Minha árvore de Natal, gente! Caríssima! Ah, a menininha tá ajudando. Preciso de um bombeiro. Ela entrou na família e tá ajudando e o Gabi não tá ajudando com nada. Bombeiro, bombeiro! Ai, eu quero desligar esse negócio. Ah, não tem ninguém bombeiro aqui. Eu mesmo vou ser o bombeiro, deixa comigo. Pronto. Agora sim, tudo certo. A partir de agora, eu sou o bombeiro. Nenhum vestígio de nada queimado. Ah, já sei. Tem uma parte aqui fora da minha casa que eu nem tinha conhecido ainda. Mas olha só que legal. Vou relaxar aqui nessa banheira. Ah, que delícia. Alguém pode me ajudar a voltar pra casa? Eu não consigo voltar pra minha casa. Eu não sei onde ela mora. Eu moro. É, é. Alguém me ajuda! Já sei. Vou até colocar umas carninhas aqui pra assar. Deixa eu ver. Ah, aqui tá um hambúrguer. Minha casa tá pegando fogo. Eu não sei onde é minha casa. Achei! Shirley, achei, achei. Shirley! Ai, oi, Catarina. Gabi? Shirley! O que que tá acontecendo? Eu sou o bombeiro. Fala pra mim onde tá pegando fogo, minha vida. Nenhum lugar mais tá pegando fogo, Gabriel. Eu posso apagar. Eu e a Catalina já apagamos o fogo, tá? Aqui! Não! Não! Aí é meu churrasco, Gabi! Apaga! Como apaga? Gabi, não! Aí é meu churrasco. Ah! Sai, Gabi! Ai, gente, não. Vou tirar. Vou arrancar você dessa casa, Gabi. Gabi, o que aconteceu? Eu tava pegando fogo e não tá mais? Não tá pegando mais fogo, né, Gabi? Como que você resolveu? Eu e a Catalina pegamos os extintores e apagamos o fogo da casa, ué. Ah, tinha extintor aqui? Tinha. E você me fez eu sair de casa feito bobo? Eu não fiz nada, Gabi. Eu tava esperando você me ajudar e você não me ajudou em nada. Eu fui pegar, chamar o bombeiro. Não. Foi mó viagem. Não, não. Eu só quero saber agora como faz pra pegar essa carne que eu coloquei aqui, Gabriel. Tenta pegar. Calma aí, eu não quero mais ser bombeiro agora. Pronto, eu não sou mais bombeiro. Pega essa carne aí, vê se você consegue. Não consigo. Acho que grudou na grelha. Não tô saindo. Ah, tá pegando fogo agora. Não, não. Não é pra ligar mais o forgo, o forgo. Coloquei mais carne. Você fez tudo, Gabi? Eu pus, tô com fome, Xê. Ah, eu vou relaxar aqui nesse spa. Você... O que a Catalina tá fazendo agora? Catalina? Filha? Minha filha é ela. Nossa, filha? Ela entrou aqui, pediu pra eu adotá-la e eu adotei. Filha, o que você tava fazendo com aquilo? Não pode, tá? Vai brincar. Oi, filha. É... Eu sou seu pai, eu acho. Gabi, já desliguei aqui o forno. Como que eu faço pra pegar comida? Ah, aqui, Gabi. Ah, o que é isso? Aqui, ó. Tem um negócio aqui que pega uma espátula. Ah, que legal. Mas eu não consegui pegar. Fechei o quem? O gril. Por quê? Pra torrar melhor. Não quer... Ninguém quer torrado. É, não mesmo. Tira aí. Vai, Xi. Tô tentando, Gabi. Você é uma péssima churrasqueira. Ai, eu não quero mais. Eu não quero mais essa carne. O que mais tem aqui, Gabi? O que tem? Olha, um cortador. De grama. Vai cortar grama, Gabi. É... Para de cortar grama. Tá me irritando esse barulho. O que eu posso fazer? O cortador de grama faz barulho. Ah, legal. Gostei. Não, Gabi, deixa eu descer. É... Cuidado, cuidado que o furou, Gabriel. Nossa, essa casa é muito legal, hein, Xi? Você gostou? Isso aí pelos fundos. Oh, cavalo. Desculpa, filho. Deixei você aqui sozinho. O pai vai te dar um abrigo. Gabi! Xile, voltei com o cavalo que você tanto gosta. Não, eu tenho um lugar pra colocar esse cavalo, Gabi. Ah, eu também tenho. Na garagem. Não. Na garagem. Na garagem. Não, isso é um absurdo. Não, isso é um absurdo. Vem por aqui. Não, isso é um absurdo. Vem por aqui, me segue. Não vou por ele na garagem. Me segue, Gabi. Eu não sei onde você tá. Ah, eu saio na rua. Eu não tenho garagem? Ah, aqui. Vem, Gabi. Vem aqui, onde eu tô aqui, ó. Ah. Põe ele aqui. Pronto. Aqui? Ah, um espação, Gabi. Vou fechar a porta. Fecha. Pronto. Mas eu tenho um lugar melhor pra ele. Gabi. Licença. Onde você vai? Vou deixar ele num lugar bem especial. Você vai amar. Onde você tá? Ah, agora tá perfeito. Estou recebendo visitas, Gabi. Gabi! Já deixei o cavalo no lugar certo. Ai, eu tô muito cansada. Hoje foi muito estressante. Foi, né? Eu já até deitei aqui, Gabi. Legal que a gente tem duas camas. É um pro cavalo e um pra gente, né? Não era pra ser assim, não. Olha, eu tô dormindo de capacete e tudo. Se a casa pegar fogo, eu já tô preparado. Gabi, são 7 e 9 da manhã. É hora de acordar e a gente tá indo dormir. Parece até nossa vida real. Hoje estamos aqui no mundo do Brookhaven e eu estou vestido de médico. Por quê? Porque eu sou um médico, trabalho no hospital. E eu não estou me sentindo bem. Olha que coincidência, Gabi. Sério? Eu vou precisar ir pro hospital. Ainda bem que tá pertinho. Eu estou aqui trabalhando. Olá, doutor. Eu não estou me sentindo muito bem hoje. Resolvi vir aqui no hospital. Senhor pode, por favor, fazer um check-up? Oh, minha querida. O seu nome é? Minha querida. Meu nome é Shirley. Shirley do YouTube. Shirley do YouTube, né? Isso. Obrigado. Pode ir embora. Não, mas... Eu não vou embora. Agora o senhor tem que me curar. Ah, tá. Eu preciso saber o que você tem, tá? Ah, eu tenho uma dor no braço. Sim. Uma dor aqui assim, ó. Por favor, entre aqui na minha sala. Certo. Deita aqui nessa maca. Eu vou te examinar e ver o que está passando com você, tá bom? Tá, tá bom. Bem, vejo aqui que o seu cabelo... Ah, descobri. O problema aqui é na cabeça mesmo. O seu cabelo rosa provavelmente está fazendo você ficar com dor no pescoço. Mas a minha dor é no braço, doutor. Ixi, é no braço? Você consegue mexer o braço assim e ir pra cima? Consigo. Não, você pulou. Não quero que você pule. E se levantar, não consigo, doutor. Ixi, gravíssimo. Gravíssimo? Isso é gravíssimo. Vou precisar fazer um outro exame mais detalhado. Por favor, me siga. O que é isso aqui, doutor? Não mexa nas minhas ferramentas. Deixa eu ver. Ah, minha injeção. Não toca na injeção do doutor, x. Vem, vem me segue. Não mexe nas coisas, vem. Tô seguindo. Vamos tirar um raio-x. Vem. Já tô aqui, doutor. Um raio-x. Não! Não sou eu! Ah, deixa eu ver aqui. Não! Nossa, o doutor tá... Me tira daqui! Como é que eu faço pra sair? Clica lá, tá saindo. A máquina que fala, tá vendo? Ah, entrei. Sem querer. E agora, eu deito? Deita. Mas não consigo deitar. Ah, deitei. Deitou, ótimo. Pode se retirar agora da minha máquina. Ah, ele saiu mesmo sozinho. Ah, vi aqui. Ah, e olha, um problema no olho, né, doutor? Querida, quem é médico aqui? O senhor. Então, por favor, deixa eu analisar. Tá, pode analisar. Tá, você é paciente? Sim, senhor. E o médico sou eu? Sim, senhor, senhor. O problema é no olho. Como eu havia dito. Mas também vejo que tem um problema aqui na lombar. Na clavícula esponacal. Ah, sim. Mas tem algo a te dizer. O quê? Não precisa ficar preocupada. Já tô. Mas talvez seja o seu último dia aqui na Terra. Calma, não quero assustar você. Mas é gravíssimo. Gravíssimo? É, mas fica tranquila. Tô, não tô não. Quer ligar pra alguém que você goste? Pra se despedir? O que faremos nesse caso, doutor? Não tô vendo solução. Não, eu tenho uma solução. Não se preocupe. Eu sou médico. É. E eu posso fazer uma cirurgia em você. E assim, você vai ficar ótimo. Tá bom, vou confiar no senhor, doutor. Claro, por que não confiaria? Só porque hoje é meu primeiro dia de medicina? Vamos pra sala de cirurgia. Me segue. Tá. E as pessoas vão vendo a cirurgia ali de fora, né? Isso. Interessante. Ajuda a valorizar o meu trabalho. Vou pegar aqui essa pequena injeção, tá bom? Vou aplicar aqui na senhora. Aham. Apliquei. Ah, estou sonolento. Tô aplicando mais de uma vez, só pra ter certeza. Ah, eu tô ficando com sono. Tá, ah, então é isso. Deixa eu ver se ela dormiu. Moça, aqui no jogo ela tá de olho aberto, mas eu acho que ela dormiu. É hora de fazer a cirurgia. Não se preocupe, você vai ficar ótima. Deixa comigo. Perfeito. Deu tudo certo. Moça. Moça. Oi, oi. Acorda. Acordei. Sua cirurgia foi um sucesso. Parabéns, viu? Foi um sucesso. Que bom. Pode ir embora. Você tava com dor na cabeça, né? Não. Então, já tá... Não, doutor. Era no braço. A dor era no braço, lembra? Mas a coisa da cabeça, não tava doendo a cabeça? Não, não tava, não. O que você fez com a minha cabeça, doutor? O que eu fiz? Ah, não. Deixa eu achar um lugar aqui pra ver. Ai, caramba. Pera aí, eu posso explicar, viu, moça? Doutor! O que o senhor fez com a minha cabeça? Ué, eu coloquei... Agora eu tenho uma cabeça de gato? Isso. Eu coloquei uma cabeça de gato e você, porque... Doutor. Eu achei que o problema era na sua cabeça. E realmente eu pensei, nossa, uma cara tão feia, vamos trocá-la. Somos gatos, Gabi. Somos humanos com cabeça de gato. Gabi, agora vem aqui. Vem aqui. Eu vou cuidar de você. Não, mas eu tô bem, Xi. Vem aqui nessa maca, deita aqui. Aqui? É. O que aconteceu? Ah, eu peguei a maca. Gabi! Dá pra pegar? Ah, é só pegar. Vai, Gabi, fica aqui. Não! Eu te peguei com a maca segurando outra maca. Nossa, que loucura. Então eu não quero. Vai, me empurra. Urgente! Não, Gabi. Saiam da frente. Ah, doutor! Doutor, eu tenho que ficar na sala de recuperação da minha cabeça de gato. Não, agora como você tem uma cabeça de gato, você virou animal. Não vou mais te levar no hospital, eu tenho um veterinário. Você também é. Então você deita aqui agora nessa maca. Mas eu não tô doente. Vai, vem aqui. Pronto. Isso. Não, é que eu tô bem mesmo, sabe, Xi? Não, não tá. Cadê o veterinário aqui? Eu não sei. Ixi, um cavalo, Gabi. Corre, corre. Porque ele pode atacar a gente. Gabi, tá tendo uma festa aqui. Vem. Aonde? Que festa, Xi? Desce daí, desce. Que festa? Eu vi, Gabi. Uma festa. Xi, você tá enxergando coisas, né? Não tô. Porque gato é assim, gato enxerga muito. Aqui. Nossa. Gabi. Sua cabeça tá muito pesada. Ai, que susto, gente. Segue a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!